Olá galera, aqui é o Vileiro de Cubais, um vídeo pra vocês e bem galera, no vídeo de hoje estou meio animado, estou meio no Peque do Elefantinho aqui Pra gravar pra vocês, porque hoje temos mais um desafio aí, um desafio épico e hoje eu vou fazendo online, tá ligado? E mano, antes de voltar aqui e começar o vídeo, mano, vocês pediram aí nos comentários, vota a Vileiro, não sei o que, vota a Vileiro Primeiro que eu não fui pra lugar nenhum, primeiro que eu tenho que voltar, mas enfim Vocês estavam reclamando que antes eu gritava mais, um cara todo que eu era meio idiota, meu, vou votar sou idiota então, meus, vocês gostam É que, meu, eu tava tentando mudar, tá ligado? Pra dar aquela diferenciada, mas eu percebi que eu sou, que eu sou, que eu sou idiota de qualquer jeito Então, vamos voltar às origens aí, tá ligado? Enfim, vamos pro vídeo de hoje que tá bem maneiro, tá bem legal, tá bem bacaninha, tá show de bola E, meu, vamos lá pros desafios da GTA V, que tá bem bacana, faz tempo que eu não trago desafios aqui, enfim, vamos pro desafio Te ligar pro cavalo da Pegasus aqui, tá ligado? Chamar aqui o, como é que chama? O Deliberator aqui, o Deliberator, tá... ETA! UOU! Calma aí, calma aí, tem aquele carro aqui que faz o negócio aqui, mas eu não tenho outra boba, pera aí, calma aí Fica aí, caralho, aqui ó, não, esse aqui não, esse aqui, como é que joga isso aqui? Calma, aqui embaixo do carro aqui Para de buzinar, aqui, agora sai de perto, pra roubar dinheiro, meu NÃO, MEU CARRO TÁ AQUI! NÃO, MEU CARRO! Droga, explodi meu carro, meu, mas eu tenho dinheiro aqui, meu, agora UÉ! Abre aqui! Meu, abre a porta aqui, por favor, caiu, abre a porta aqui, calma aí, eu quero abrir isso aqui Abra aqui, meu, abre aqui, eu quero abrir dinheiro! Cadê o dinheiro, meu? Acho que, acho que deu ruim pra mim aqui, acho que é por ele estar atrás de mim Meu, sai do que, por ele? Só explodir seu amiguinho! UAU! Começou bom! Matei o motorista ali dois treininhos só, meu Bom, o desafio não é muito bem aqui lá, que a gente tentou fazer lá, de explodir o carro lá, mas enfim O cara mandou pra mim aí, pelo comentário do YouTube, falando pra mim andar na água com o Liberante Literalmente andar na água, tá ligado? Entrar no mar com o Liberante e sair nadando, meu O carro, o carro bolha, meu Enfim, e eu vou fazer isso então, eu tô indo lá perto do... Onde é que tem água mesmo? Eu sei que tem um lugar aqui lá perto do... Do, como é que chama? O Forte Zancudo, acho que é Zancudo, sei lá Enfim, nós dá pra lá agora com o Liberator pra fazer essa animação e andar na água Então vamos andar na água com o Liberator, vocês vão ver Eu acho que tem como, não sei, não sei se ele vai afundar E se ele afundar, eu fudei, né? Porque aí ele meou tudo Bom, o que a gente vai fazer então? Vamos entrar nesse rio aqui, ó Puta rio legal, meu, com o Liberator Vamos ver se ele vai aqui, ó, calma aí, calma aí, Liberator, calma aí, meu Ó, esse aqui é o rio, tá ligado? Então vamos entrar com o Liberator no rio aqui Tá ligado? Vamos ver se ele é pá mesmo e vamos indo Vamos embora, vamos até onde ele vai, meu? Calma aí, vamos seguindo aqui o fluxo do rio Eu sei que aqui vai dar no mar, tá ligado? Mas, meu, puta aventura no riacho aqui, meu Ó, o carro andando por enquanto tá suave Qualquer carro eu acho que aqui na água já teria afogado Afogado, não sei se o carro afoga, né? Geralmente quem morre afogado é peixe Brincadeira, peixe nada Enfim, olha só, tamo nadando Tamo meio que nadando com o carro, caralho Meou, quebrou Puta desafio divertido, ó, meu Cago a passona aqui por dentro Calma aí, acho que ele é meio errado esse nosso desafio Ali está o nosso novo Liberator, tá ligado? No Vim Fora, exatamente, teve nada pela Pegasus Airlines, Terra Lines também Bom, tô de volta aqui no nosso pequeno carro das boias na roda Tá ligado? E vamos de novo entrar no mar aqui Já que na última vez onde ficou o nosso Liberator Tá ali, ó, afogado ali, ó Eu não sei se é ele ali não Tomara que ele não exploda de novo Ai, pera, ah, droga Morreu de novo Mano, não tá dando certo andar na água aqui Acho que ele tá muito fundo Já que afogou de novo, eu vim buscar outro aqui, meu Eu comprei, quando eu fui comprar o Liberator Eu pensei que eu tinha comprado só uma Na verdade eu comprei a fábrica Quando um quebra, eu compro outro Eu venho outro aqui, acabou de chegar outro aqui Então consegue buscar E dar mais um passeio, o Liberator, lá pelo mar Então vamos lá, então Pela água, passear o Liberator Bom, galera, dessa vez eu vou entrar aqui num lugar Acho que um pouco mais raso Vamos aqui, ó, pra um lugar um pouco mais raso Porque aquele lugar lá é muito fundo Então vamos mais pela água aqui assim, ó Mas vamos pela beirada, tá ligado? Vamos andar pela beirada aqui, ó Aqui já dá pra ir mais pro meio, tá ligado? Vamos seguir o caminho do lago aqui, calma aí Quando fica muito fundo aqui assim, ó Quando tem... Calma aí, vamos atravessar de um lado pro outro Será que a gente consegue? Consegue, meu A gente tem vida louca, meu Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí que o Liberator tá na água aqui, mano Que isso, pai, ó O menino não para nunca, pai Vai, vamos que vamos Ai, quebrou de novo Puta que pariu Não, calma Vai Anda Pô, Liberator Você quebrou minhas pernas, meu Eu sabia, eu pensei que você ia conseguir Doga Ei Para o carro Para o carro Para Vamos no lugar mais errado dessa vez Deixar umas cachoeiras aqui, ó Será que ele vai? Aqui eu acho que ele vai, ó Aqui ele anda, aqui ele anda, ó Aqui na água ele anda, ó Liberator na água aí Descendo a cachoeira, calma Aqui é perigoso Esses lugares que Pode ser muito fundo Calma Descendo as cachoeiras de Liberator, mané Ai, meu Quebrou de novo essa merda? Ai, meu Mas tá na beiradinha aqui Tá até mexendo as rodas, meu Vamos acelerar, Liberator Puta que pariu, meu Que raiva Já foi Eita, Lelê Descendo ali, ó Amigão Puta a descer na estrelosa Sua, meu Mano, vamos buscar mais um Liberator Esse aqui vai ser o último Vamos lá Acabei de pegar mais um Liberator aqui Aqui vai ser o último teste Vou lá para aquele pântano Lá perto do Do Forte Zancudo E, mano, esse Liberator tá diferente Não, o chassi dele era azul Não era? Se eu não me engano Era azul o chassi dele Bom, vou ter que seguir Nessa Esses negocinho aqui, ó É por aqui o pântano Acho que é aqui já o pântano Enfim Mas o chassi desse aqui Tá diferente, meu Não tá igual, não E eu sei que nesse pântano aqui Acho que dá pra gente andar na água Ah, então o carro meio que anda Tá ligado? Na água Mas ele não anda totalmente na água Tá ligado? Se ele chegar muito Se tampar, tipo, as rodas dele Totalmente Se chegar ali no banquinho No passageiro Ele afunda É um carro que anda na água Aí mais ou menos, né? Olha só Anda na água aí Tamo andando aí De boa Mas se ele Quer ver? Vamos tentar atravessar Dessa ilha aqui pra outra Ali, ó Vai lá Vai lá Aqui ele anda, ó Aqui ele anda, mané Ó, aqui ele tá andando No pântano aqui Beleza, certinho Vamos ver agora Dessa parte aqui Mais rasa aqui, ó Mais funda, né? Na verdade Vamos aqui, ó Vai, vai Ó, tá indo Tá indo Que isso, pai Meninão aqui Das trilhas, mané Ó Que isso Liberator das trilhas aqui Então, ele anda na água Então, andando na água Com o Liberator Ó Ó Que isso, pai Eu fiz as quatro rodas No chão ali E não aguentaram comigo, não Que isso Liberator aí É o meninão da água Vamos aqui então Pegar aqui Só pra ir finalizar o vídeo Aqui então Se vocês gostaram Deixa um gostei aí Gostar desse jeito novo De gravar Vamos ver até onde ele vai Ó Vamos indo até o fundo aqui, ó Tô acelerando Tá indo Passou a ponte, mané Tá indo embora, ó Vamos ver Vamos ver Ok Ah, quebrou Quebrou Então, mas ó Veio bem longe, mano Olha quanta água a gente andou Da hora, da hora Gostei Dá pra você fazer um rali na água aí Criar umas pistas de corrida na água Se você for marrento Deu até um mergulho aqui, meu Dá pra virar um bom Liberator Yacht E é isso, então Se você gostou do vídeo Deixa um gostei aí Um favorito Vai ajudar bastante Tem mais desafios aí pra fazer Eu achei bem legal esse desafio De andar com o Liberator na água Meu, minha bateria Afundada aqui no chão, meu Enfim, é isso Se gostou, deixa um gostei Um favorito Muito obrigado Desafio, manda aí no comentário Se quiser mandar no Twitter No Instagram também Pode mandar lá Eu vejo também É isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui, galera Tchau Ó, a granada aqui pra comemorar, meu Ó, puta granada legal Olha lá Puta diversão, meu É isso aí Obrigado Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau